E sua bande mostra, campeonato carioca 2023, trabalha com o pé direito, tentou a bola em velocidade, por cima o toque, uma arrancada com o Alec Teixeira pelo lado esquerdo, bola lançada em direção grande área, chegaria o Rodrigo Caiaçoto, tá louco, gol, que abre é o pé, que é o pé, que gol do Vasco, incrível da defesa do Flamengo, uma bobeada inacreditável de lateral a bola. Pô, pode bater pro gol, limpou, bateu, a bola, escapou ali, tocou, bateuzinho. Vem pela direita, encarou a marcação do pitão, cruzamento, troca no diário, subiu Puma Rodrigues pra cortar, arrasta, caída de prima, golaço, você tá louco? Escaeta espetácula! Vai bater de pé esquerdo, ele tentou chuveirar, comita Rodrigues a sobra, Santos, você tá novo! Gol! Gol do Vasco! Ele vai pra checagem, vai pra checagem, nem precisou, impedimento. Vidal briga por baixo, outra vez empurrada, arrasta caeta, Pedro ajeitou, arrasta caeta. Arrasta caeta já tá com a bola no pé. Tentativa de cruzamento, Pedro, Gabi! Muito pouco, Pedro e Gabi, os dois estavam em condições de marcar, olha a mole, o Pedro chuta! Gol do Flamengo! Com o Pedro Raul, o Gabriel Peck corre pela direita, o Pedro tenta abrir, jogada pela esquerda, cruzamento, troca no diário, toque de cabeça, você tá louco? Gol! Será? Uma bobinada! O Pedro Raul teve toda a calma e o tempo pra madobrar. Quem fez muito bem, está jogando, fazendo uma boa partida. Vamos lá. Olha Santos, que bobeada! Olha o... Só ninguém... Não faz assim, bom narrador. Ah, me deu um susto! Fazer a cobrança. Bola lançada em direção, também gera o toque de cabeça! Flamengo! Fabrício Bruno! Ele acabou. Vamos lá. Olha o Pedro Raul dominando, o Pedro Raul Santos! Tava valendo tudo isso. 33, faz o levantamento aí, a bola raspada de cabeça pelo Pablo, sobrou, chutou e a bola foi em Pedro. Caeta, veio o domínio, o cara do jogo, soltou pro Pedro, batendo pro gol, Léo Jardim! Se esticou! Tava valendo tudo que estava a secau fuda de cabeça pro... Vamos lá, mano! Tava valendo tudo! Legenda Adriana Zanotto